Uma prova Uma prova NU configuração É, é É, é Luiz Pedro, eu Cara, cara Cama-te Casa de Identitrodurias LivreBLODO Cora-cora-사가 Está no coração Está dentro do petrolau E pode ter Vanidades de mulheres Mas foi você que eu escolhi Para ser minha mulher Mas deixa-te explicar Ultimamente já não daste Respeito ao bagulho Respeito ao teu marido Eu estou a pensar Sou desistida Vou cobrar uma outra mulher Para poder lhe amar Porque já não teres Vida já não teres Porque já não teres Vida já não teres Se não tem mais Mudaste do dia para a noite Mudaste da água para o vinho Mas agora fala Que vai te soportar Faltas com respeito A qualquer momento Já estou a sentir pena Bruto almoço Se jogaste fora Na tua vida Já estou a pensar Só desistir Procurar uma outra mulher Para poder amare Porque já não tem respeito Vida já não tem respeito Porque já não tem respeito Vida já não tem respeito É a tua pensada Só desistir Só desistir Me levar uma outra mulher Para poder amare Porque já não tem respeito Vida já não tem respeito Porque já não tem respeito Vida já não tem respeito Respeito já não tem Respeito já não tem Respeito já não tem Já não tem Já não tem Respeito já não tem Respeito já não tem Respeito já não tem Já não tem Já não tem Um, 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 um